Bom dia, meu povo! Qual é a parcela da população que você tá? Você tá parcela com Covid ou parcela com gripe ou nenhuma das anteriores, que acho que não tem opção, né? Eu curei da gripe. Quatro horas da tarde é a pessoa dando um bom dia, não é mesmo? Tá errado isso. Então, gente, o que eu vim falar é que se você tá gripado ou com Covid, fique em casa de boinha até passar, né? Porque você pode ir no seu grupo de risco, mas estamos aí vivendo um novo elevado, elevados casos, não é? E é isso, né, gente? Não vamos ser egoístas, só porque você não, possivelmente, não sabemos, né? Não é grave a sua situação, não vá ficar por aí quicando e passando vírus.